No mundo em mudança, é preciso acompanhar de perto tudo o que está a acontecer à nossa volta. Não basta, portanto, fazer apenas planeamento estratégico. Mais do que gerir a mudança, hoje temos de gerir a surpresa. E é precisamente para isto que serve este programa de Market Strategy and Competitive Intelligence. Há quem confunda Competitive Intelligence com espionagem, mas nós não vamos fazer espionagem. Vamos utilizar algumas das mesmas técnicas para instalar dispositivos de alerta que nos permitam um acompanhamento minucioso e em tempo real do ambiente competitivo. As pessoas mais ligadas à estratégia, seja na parte de planeamento, seja na parte de implementação, devem ter também formação em como seguir o mercado desta forma. Um ponto importante deste programa é a flexibilidade. Para além da componente presencial, uma boa parte do programa está online. Nós vamos utilizar case studies para aprender as abordagens em cada um dos módulos e depois cada participante irá desenvolver e aplicar todas as frameworks a uma empresa ou uma situação da sua escolha dentro do coaching individual.